Paneteria e Restaurante Bertolucci 3434-789-96 Bom, eu tô vendendo O pessoal é vizinha do Detran Aqui na... No bairro Caminho da Higienópolis Telefone 3434-789-96 E o Rodrigo, que é aquele varão de rosa ali Atende pelo 99775-5069 E o Ricardo, que é aquele um pouquinho maior Estão passando o ponto, porteira fechada É um excelente ponto de ganhar dinheiro Estão a 15 metros do Detran Ó Aqui eles fizeram um negocinho Aqui tem outro Você pode expandir Tem toda uma infraestrutura lá dentro De geladeira, fogão Vai tudo junto Porteira fechada Pode ficar até com os funcionários Você for uma pessoa esperta Tem uma tela Vai tudo, viu? O preço que eles estão pedindo é tudo Cadeira, televisão Até os panos de prato Mais uma vez O Rodrigo é o 99775-5069 O cartãozinho Qual o endereço daqui? Estrada Antônio Abdala 11406 E tem tudo pra você Que tem esse investimento Ganhar muito dinheiro Reginaldo Romanini Da Paneteria e Confeitaria Bertolucci TV de Piracicaba Obrigado